O BBB renasceu na edição de 2020, andava meio mal das pernas, mas chegou um abraço maravilhoso que já pegou o Rafa Vitti. E depois a gente fala sobre isso e você foi contratado. Ficou feliz e triste porque era só um quadro? Ficou com medo de ficar, por exemplo, como o Rafael Cortez no video show ou ficar só como o Rafael Cortez, que já é bem preocupante? Tadinho. Tadinho. Fica triste pra caramba. Mas fiquei. Eu sabia que tava tocando num ponto... Não, mas eu não... Eu não lembro. Eu amo isso. É maravilhoso. Você tem medo do Boninho? Tinha. Não tenho mais, a gente agora é amigo. Mas tem, tipo, liberdade? Boninho, cuecão... Não, ele não chegou a esse, mas já cheguei a fazer... Ah, Boninho! Não, tô brincando. Onde é que nascem aqueles morenos... Onde é que nascem aqueles morenos Boninho? Sabe aqueles morenos Boninho? Cara, impressionante, né? São da mesma cidade. Morenos de Goitacazes. Meu irmão... Vamos fazer uma música pra Boninho? Vamos. Vamos mesmo? Vamos, legal. Tem violão aí? Ah, um violão. Tem um violão. Caraca, como é que puxa disso? Muito legal, é diferente, nunca tive desse. O que a gente faz? Uma melodia tua? Pode ser. Ó, uma melodia. Amém. É um violão. Quero que tu me ensine A colocar e tirar rapidamente a kirline. Durante muito tempo eu andei sozinha Até o dia que encontrei o amor da minha vida Que é boninho Eu espero que você nunca seja roubado Como aconteceu com a Ana furtada Eu disse boninho Boninho, boninho Me encontrou sozinho Me tratou com carinho Você sabe que o que eu sinto é de verdade Eu sou bem feliz no card Não quero nunca mais sair Diz que é boninho Muito carinho Boninho, você vem aqui pra mim Faz o teu quadro no BBB Foi ruim, você vai pra rede TV Boninho Boninho Tcha 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 A ilusão Exato Gostou? Excelente Rafa, você é um cara que faz muito bem em música rimando Vamos tentar fazer um rap em que a gente não pode rimar? Vamos Difícil, hein? Então é rap sem rima, né? É o rap sem rima, hein? Marcão chegando Com certeza lá no fundo ele tá feliz Rafael tá chegando e ele é muito diferente Agora eu vou mostrar Eu penteio com uma escova Uma escova que é legal Uma escova sem igual Vem aqui, abaixa a calça e mostra suas mãos Deixa eu falar pra você Uma coisa que eu penso Eu sempre que vejo você sem blusa Eu penso na minha vida Uh, orgulhoso de estar aqui Deixa eu te dizer Uh, que eu tô felizão A vida é muito boa E eu vou te contar Que eu tenho muita história para te dizer Essa rima foi tão boa Essa rima foi legal Ela foi feita por algum integrante Um integrante tão bonitinho E o nome dele é Ricardo Washington Eita, banda aqui de abelha Com certeza eles tomam muito vinho Quem tá em Portugal, diz hora pospões Talvez tenha CPM CPM 24 Eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de uma lâmpada Agora terminando o lamper com a estribeira Você vai sentar aqui nesse sofá É, é, aqui nesse sofá É, 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 aqui nesse sofá